Fala pessoal! Antes de começar esse vídeo aqui, eu quero falar só uma coisa. Esse vídeo aqui não é pra curioso, tá? Esse vídeo aqui é para os inscritos, é para as pessoas que receberam e-mail, porque essa semana, a semana que eu estou fazendo esse vídeo aqui, é a semana da respiração. Então, você pode ver que essa semana inteira eu fiz vídeos apenas voltados para a respiração e a respiração voltada para a saúde, ok? Então, isso daqui, na verdade, é a continuação dessa semana maravilhosa da respiração, que termina no domingo. Então, nós teremos aí vídeo de respiração no domingo também. Mas, eu queria fazer muito uma live, né? Analisando a respiração, porque hoje é dia de analisar a respiração. Só que, eu pensei, mano, não vai dar muito certo ver esse negócio de live nessa respiração, porque o que é que está acontecendo? Eu coçando o nariz. Não coce o nariz durante a crise do Corana. E não está dando certo, porque está quebrando muita live. Aí, eu falei, mano, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer um vídeo completo mesmo. Você está vendo aqui que eu estava falando até mais, mano, estou com o meu pijama de novo, porque o intuito aqui de fazer esse quadro, analisando a respiração, é mais para relaxar, ok? É mais para ficar tranquilo. E aí, eu vou explicar para você como foi feito e como você pode fazer para esse quadro continuar aqui no canal. Então, quando eu avisei sobre a semana da respiração, eu falei que uma pessoa seria escolhida para receber uma consultoria da respiração. O que consiste nessa consultoria da respiração? Não é uma consultoria pessoal, como você pode ver aqui, mas eu pego o seu vídeo, você manda para mim, inclusive, quem mandou, muito obrigado por ter mandado. Infelizmente, dessa vez, eu só podia escolher um. E eu vou dizer quem foi o felizardo daqui a pouco. Mas, o que eu disse, né? Que, ai caramba, eu perdi o link de raciocínio, mas aqui não vai ter muita edição não, então relaxa aí, tá? É o que eu disse para vocês no e-mail, né? É que mandasse o vídeo da sua respiração para mim e que eu ia escolher uma das pessoas para poder analisar a respiração. E eu escolhi. Sim, quem que foi escolhido? Eu não vou falar o nome dele aqui, mas eu vou dizer para você os critérios que eu usei para escolher ele. Primeiro de tudo, eu escolhi ele, e você pode até me criticar por isso, mas eu sou uma pessoa parcial no sentido de dar preferência aos meus alunos. Então, eu escolhi um dos meus alunos, que ele participou do meu primeiro treinamento chamado Bem Melhor Respirando. Bem Melhor Respirando, que eu não sei se vai voltar, mas eu acho que é muito difícil ele voltar, porque é um treinamento tão completo, mas tão completo, que ele acaba perdendo o foco. Então, talvez ele não volte aqui, tá? Mas, para mim, Bem Melhor Respirando é como se fosse um filho querido que eu tive que sacrificar para poder trazer outras coisas a mais para o canal. Mas, esse foi o primeiro ponto, né? E o segundo critério foi que ele mandou, não só um vídeo, mas ele mandou dois vídeos, um focado no nariz e um focado no corpo. Então, isso daí ajudou mais ainda a escolher ele. Então, o que eu posso dizer para você é o seguinte, se você quer ter a chance de ter o seu nariz avaliado aqui no canal, então, sugiro que você comente aí, comente agora nesse exato momento, que diga assim, eu quero, eu quero, eu quero, porque eu quero saber. Você se interessa em ter a sua respiração analisada por mim, ok? Você pode ver esse vídeo hoje e você pode dizer depois o que é que você acha aí da minha análise da respiração, mas, se você tem essa vontade, então, diga, Roberto, eu quero, eu quero, porque aí eu trago esse quadro de novo. Se você não quer, então, eu não vou trazer mais. Agora que nós já fizemos a faxina aqui do vídeo, então, eu vou trazer agora para vocês, a única coisa que eu vou colocar na edição do vídeo é isso, né? Eu vou colocar para vocês aí, para vocês verem o nosso querido aluno de hoje, que será analisado. E eu perguntei para ele, você quer que eu seja sincero ou você quer que eu mande, assim, uma análise carinhosa, né? Carinhosa que eu digo é quando eu tomo muito cuidado, tá, gente? Porque aqui não tem carinho, não, tá? Que é sinceridade. Aí ele falou que eu podia pegar no pé mesmo, então, eu vou pegar no pé, ok? Então, ó, assim, ó, eu vou chamar ele de Herb. Então, senhor Herb, nós vamos pegar no seu pé agora aqui. Eu estou mexendo aqui no meu iPad, porque a gente vai ver o vídeo no iPad, tá bom? Então, eu vou colocar o vídeo para você ver aí, e eu vou ver o vídeo aqui, vamos analisar como é que está essa inspiração dele aqui. Pera aí. Vai estar um chiado nessa inspiração. Um chiado nessa inspiração. O que é que está acontecendo aí, meu? Pessoal, vocês estão vendo esse chiado na respiração dele? Mano, que negócio é esse, Herb? Que negócio é esse, Herb? Para quê? Você sabe o que está acontecendo com você, Herb? Eu não vou pegar leve aqui, não, porque se você fosse um total leigo na respiração, mas você já fez o curso básico, tá? O curso básico não, o BMI respirando, e logo no módulo de respiração básica, no primeiro módulo, eu ensino você a tirar o chiado. Como é que tira o chiado? Vê lá, mas eu vou dizer para você que está aqui, vendo, né? Você tira o chiado tirando a intensidade da respiração. Mas você vai dar desculpa, porque qualquer ser humano vai dar desculpa da seguinte forma, sim. Que eu disse para você respirar fundo. Mas eu falei, respirar fundo normalmente. Agora, olha só como que você respirou e como é o certo de respirar fundo. Essa é a diferença. Quando eu digo respirar fundo, não é para forçar. Muitas pessoas cometem esse erro. Se no meio de uma aula que eu estou mostrando para vocês, o som da minha respiração é apenas para vocês prestarem atenção no jeito que eu respiro. Entendeu? Então, é para vocês saberem o que é que eu estou fazendo. Mas não é porque eu estou fazendo barulho que vocês têm que fazer barulho também. Pelo contrário, vocês têm que respirar de uma forma suave. Sabe por quê? Aí que está. Muita gente tem o nariz, assim, que tem sinusite, tem essas coisas aí, fica forçando a respiração. Aí, o corpo acaba puxando mais inflamação. Por quê? Porque você está machucando o seu nariz. Entendeu? Então, você pode até desentupir o nariz, assuando o nariz, forçando o nariz, mas não adianta. Ao longo prazo, isso vai te prejudicar. E aí, a longo prazo, a longo, longo prazo, você pode até desenvolver algumas doenças relacionadas ao nariz. Então, aprenda a respirar suavemente, ok? Eu espero que você esteja respirando assim só por causa do vídeo, porque você pensou que eu queria, porque eu queria escutar a sua respiração. Mas se a sua respiração tem um chiado já, esse chiado aí não é natural, ok? Não é só porque você puxou a respiração muito forte. É porque você não está sabendo respirar. E aí que entra o segundo ponto. A gente vai entrar no segundo vídeo agora, que ele mostra o corpo dele, ok? Vamos ver o segundo vídeo agora, que ele mostra o corpo dele aí. Vamos ver aqui. Ok, é aí que está, né? Isso daí, é bom que você tem que agradecer. dizer, Herb, muito obrigado por estar sendo essa cobaia do Roberto aí. Por que que está? Eu conheço, assim, quando alguém está prendendo, puxando a barriga para dentro, e quando alguém não está. E eu não sei se é porque ele quer esconder a barriga dele no vídeo, por isso que ele colocou a barriga para dentro. Mas, ele sabe, você sabe, Herb, você sabe como é que se dá uma respirada funda de verdade, tá, Herb? Você sabe, o diafragma, a barriga parece um balão. A barriga tem que parecer um balão. A sua barriga não está parecendo um balão. Olha o jeito que você está dando a respiração funda. Você dá... Parece que você está dando de ombro, rapaz. Se você respira desse jeito no seu dia a dia, se você não pega a sua respiração e põe na sua barriga, o que que vai acontecer? Você vai ter mais ansiedade. Isso é um fato, ok? Se você, Herb, não está... Eu vou manter o respeito aqui, né? Herb, tu tem o bem melhor respirando lá. Módulo 1, respiração básica, ok? Por favor, rapaz, aprenda a respirar pelo diafragma, ok? E é daquele jeitinho lá que eu estou falando para você fazer, só que sem fazer barulho, ok? E o que é que você tem que fazer? Será que o próximo passo, né? Isso é para você fazer no seu dia a dia. Você tira esse barulho por aumentar a suavidade e colocar no lugar certo, que é no diafragma. Aí você deve estar se perguntando, Roberto, mas tem muita coisa aí para fazer com a respiração. Roberto, a respiração é mais do que só respirar pelo diafragma. Aqui, o que eu estou dizendo para você, eu não estou analisando a tua respiração para você ter mais energia, para você se acalmar. Não, isso é o básico do básico. É para você melhorar a sua saúde, ok? Então, vai ter momentos que você vai querer fazer uma respiração para relaxar, aí você usa o tipo de respiração para relaxar. Se você quer ter energia, você usa o tipo de respiração para ter energia. Mas é impossível você fazer técnica de respiração o dia inteiro para ter energia, não é mesmo? Então, o meu intuito aqui, o meu objetivo é focar na sua saúde. Então, pensando na sua saúde, ajeita essa respiração. Desculpa estar falando bravo aqui, mas é porque eu me importo. Aí agora, você... E ainda não acabei não, viu, Herb? Não acabei não, tem mais. Mas, antes de eu passar para o próximo ponto aqui que eu quero falar para você e encerrar esse vídeo, eu quero dizer uma coisa. Tanto você, Herb, eu sei que você já pegou bem melhor respirando, né? Mas, como você está tendo esse problema de inflamação, que eu tenho quase certeza que é alergia, por isso que o seu talista está assim, porque não é gripe, é uma alergia. E essas alergias são sazonais, ou alergia à poeira, ou alguma coisa que aconteceu no dia que você fez esse vídeo. Então, como você tem isso, eu sugiro muito, e para você que está vendo o vídeo aí, eu sugiro muito que você experimente o meu método NDPS, que é o nariz desentupido para sempre. Lá, eu vou ainda mais fundo nos padrões de respiração, eu te ajudo a desentupir melhor o seu nariz e tirar esse muco que está acumulado aqui. Aí que está. O seu muco que está acumulado, é ele que está chiando. Então, mesmo que você esteja com o nariz desentupido, eu acredito, né? Pelo que eu vi ali, eu não sei se o seu iPhone consegue mandar o som estilo estéreo, né? Mas eu vi que é o nariz esquerdo, que tem alguma coisa bem nessa regiãozinha aqui, né? Por isso que está chiando nessa regiãozinha assim. De vez em quando fica aqui, mas de vez em quando fica aqui. Então, pelo que eu vi, está aqui. Nunca fiz isso antes na minha vida, então, talvez, eu não sei se é estéreo. Você fala aí, Herb, nos comentários, ou você pode mandar mensagem para mim. Como você tem lá o meu contato lá na área de membros do Bem Meu Respirando, pode mandar mensagem lá direto para mim e pode falar se é a nariz esquerda mesmo. Isso vai me ajudar na minha pesquisa aqui, ok? Então, convido vocês a checarem o método NDPS, nariz desentupido para sempre. Aí, link na descrição. Mas, agora eu quero terminar aqui para encerrar, porque a gente tem que terminar aqui dando alguma tarefa para ele fazer. Olha, Herb, faz o seguinte, cara. Você, deixa eu pensar em uma coisa que é fácil de você aplicar. Eu acho isso muito fácil, eu acho isso bom, muito bom mesmo, é você pegar a mão, pega a sua mão e colocar aqui a sua mão na sua barriga e tentar levantar a sua mão com a barriga. Outra coisa que você pode fazer é colocar um livro. Se você estiver deitado, colocar um livro e praticar a respiração diafragmática todos os dias. Isso aí vai ajudar você a trazer mais equilíbrio, beleza? Então, respiração do pelo diafragma e respiração mais suave vão te ajudar a controlar isso de uma forma melhor, ok? Se você está sentindo falta de ar porque a sua respiração está mais suave, então isso daí é resolvido no método NDPS, tá bom? Então, pessoal, para terminar o vídeo aqui, eu quero saber de uma coisa. se vocês gostaram dessa análise, eu quero fazer em live, tá? Eu quero fazer em live e eu quero saber se vocês querem uma live analisando respiração. Aí eu vou poder fazer mais de uma pessoa e aí quem mandar vai ser mais fácil assim de ser escolhido. Lembrando só uma coisa, quando você for mandar a sua gravação, mande com seriedade, beleza? Se você mandar alguma coisa tirando brincadeira, então você não vai ser escolhido, tá bom? Então sempre mandar levando a sério porque isso aqui é um serviço de verdade, ok? Então muito obrigado por você ter visto até aqui. Rapaz, foi interessante, foi interessante, foi interessante. E eu quero saber, ó, eu vou até, estou até pensando em uma coisa aqui. Ou não, não, eu falei o nome dele, eu vou ter que cortar essa parte. Então, faz o seguinte, eu vou querer saber, e aqui eu quero saber depoimento, se deu certo ou não, eu tenho que saber se deu certo ou não, daqui a uma semana, eu não vou mostrar pra ninguém não, isso daí você vai me mandar pelo mesmo lugar que você mandou a sua respiração. Eu vou lhe cobrar pra você me mandar como é que se faz uma respiração profunda, decente, beleza? Então você vai me mandar daqui a uma semana, porque eu quero saber como é que vai estar a sua respiração, tá bom? E eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, obrigado a todos vocês, e continuem melhorando a sua respiração. Até mais, forte abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!